Minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Testando aqui esse microfone que eu tô usando agora pra ver se tá bom. Se ficar, o áudio ficar ótimo, eu vou continuar com esse vídeo, prosseguir com esse vídeo. Gente, hoje eu estou indo no supermercado, aqui no Atacadão, daqui da minha região, tá? Se você é novo, fica aqui comigo, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, tá? Já estamos chegando aí na reta final do mês. Mas, não saí, tem uns três dias que eu não saí pra vender, porque meu ciclo menstrual ficou muito forte, muito pesado. Tipo, pressão baixa, sabe? Então é isso. Tudo certo. Não saí pra vender. Tá tudo certo. Então, já que eu não saí pra vender e não vai ter vídeo de vendas, vai ter esse vídeo de supermercado. Vai ter esse vídeo de supermercado, que eu estou indo lá e preciso comprar um negócio. Porque eu quero fazer um doce. Então, eu vou levar vocês junto comigo. Vocês querem ir junto comigo? Se vocês querem ir junto comigo, se você também é aí que empreende, ou tem desejo de empreender, ou tem desejo de saber os valores das coisas que eu vou mostrar, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Bora para esse vídeo. Vamos lá para o supermercado Atacadão, daqui da minha região. Vou mostrar pra vocês os valores. Medi minha pressão agora, estava 9x9. Mas é porque estou no meu ciclo menstrual e está muito forte a minha TPM. Num ponto muito, muito difícil mesmo, gente. Fica aquele frio, aquele calafrio. Então, estou saindo de casa pra ir no supermercado e não ficar aqui. Então, enquanto as crianças estão na escola, então, let's go ao supermarket. Ok? Bora, let's go, guys. Bora. Aqui no supermercado Atacadão, né? Mostrando pra vocês aqui. Aí, esse Nescau aqui, ó. Ele tem 1,200 kg. Ela está 20,72. Está 20,72. Aí, eu vim aqui no mercado pra dar uma olhada no Nesquik. É esse daqui, o Nesquik. Ela está custando 12,98 no avarejo. Mas, você elevando 3 unidades, está custando 11,87. Como eu estou com o microfone, então, eu consigo me distanciar e falar com vocês. Olha só como aumentou, gente. Esse aqui, de 1,200 kg, ele estava custando até 15 reais. Agora, está 20 reais, tá? Não vou precisar dele agora, porque ainda tem em casa. Mas, eu vou comprar Nesquik. Porque as meninas falam que é bom fazer brigadeiro de Nesquik. Aí, pega o Italak ali. Está 8,99, né? Não, 8,49. 3 unidades, ele sai por 7,99. Aí, eu sempre usei esse. Só que aí, as meninas falam que é bom usar isso aqui. Só que esse daqui, ele é mais fininho. E esse daqui, eu já acho que tem uns carocinhos de açúcar. Eu já não sei, né? E vem muita quantidade, ó. Vem muita coisa, gente. Mas, eu vou levar, porque, no caso, se eu não for usar tudo, aí, as meninas tomam com leite também. Né? Eu não sei, gente. Dá pra fazer geladinho também, eu acho. É. Dá pra fazer geladinho. Aí, eu vou levar somente uma unidade mesmo, né? Porque... Tá 12,98, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Vou levar só isso mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você pode ver que tá no supermercado. Pacotinho, né? Do Nescau de 1kg e 200g. Ela tá nesse valor aqui do... 20,79. Aí, eu vou levar isso aqui. Pronto. Aí, eu vou mostrar aqui o valor. 6. Tá 12,98. Só que se você levar 3, aí você paga esse valor. Eu usava isso aqui, ó. Tá vendo? Porque ela é... Também é a mesma coisa, o sabor de morango. Aí, eu vou testar pela primeira vez. Pela primeira vez que eu vou testar isso daqui, tá? Vou ver se realmente vale a pena. Eu não sei. Nunca fiz. Tá custando 8,49. 3 unidades, 7,99. Aí, eu tô aqui no supermercado. E é isso. Café. Vamos pro lado do café. Aí, eu vou pra parte do café. E vamos ver o valor do café aqui. Porque tem gente que faz brigadeiro de café. Tem que ser o café solúvel, né? Esses aqui, ó. Esses pacotinhos assim. E aí, tá custando 3,99. Esse daqui, deixa eu ver com o quê. Esse é o forte. Não sei. 40 gramas, tá? 50 gramas. Vamos ver se tem um mais suave. E pra fazer, esse daqui é o original. O forte. Deixa eu ver se eu acho aqui um suave. Pera aí. Ó, gente. Olha só. Aí, tem esse suave aqui, que tá custando 24,98. Só que ele é de vidro, ó. Aí, quando você comprar esses pacotinhos assim, aí você joga aqui dentro. É de vidro, tá vendo? É, 230 gramas. E tá custando 24,98 reais. Gente, 24,98 reais. E é isso, né? Agora, esses pequenininhos aqui, só tem esses aqui mesmo, ó. Forte, extra forte. Então, quando... Até meu esposo mesmo, quando ele vinha, ele vai dar uma olhadinha assim, de vez em quando, né? Nesses pacotinhos aqui pequenos. Chá suave, ele pega um pra mim. Porque, olha, compensa comprar esses pequenos pouquinho assim, tá vendo? Pra mim que... Não sai assim muito, assim, né? Ah, tem as... Eu nunca... Não sei. Dizem que esse é o melhor, né? É o melhor pra fazer brigadeiro. E olha só o valor. 3,99. E esse aqui das três corações... Três corações... 4,98. Tá 4,98. 4,98. Então, eu prefiro esperar... Quando aparecer, né? Aí, testar. Pra ver o que é. E é isso, gente, ó. Tá vendo? Melita. Agora, o leite de coco. Ele disse que é muito bom pra fazer beijinho, geladinho de coco. Você usa esse daqui, ó. Que é o leite de coco, só coco, dessa marca, tá vendo? Tá custando 6,29, tá? 6,29 aqui. E a partir de 3, você paga 5,79, né? Então, vale a pena pra você que quer comprar. Pra fazer brigadeiro, fazer... Acho que é canjica, não sei. Aí, vale a pena pra você comprar. E é isso, ó. Atribui por 4,56 reais esse grandão aqui. Então, é melhor você comprar uma dessa, né? De um litro? Ah, gente, o valor dos cafés, pra quem quer ver, de repente, o valor do café, ó. Pra quem toma desse café aqui, que é o Três Corações, tá 21,48. O café. 21,48, ó. De 500 gramas. Amentou bastante, né? Tava cartose. Tava cartose. Cartose reais, ó. Pilão também, pra quem gosta de pilão, tá 21,98. 21,98. 21,98. Café, pilão, 21,98. Que coisa, né? 21,98. Aqui tá 50 centavos mais barato. 21,48, lá tá 21,98. É, e pra fazer brigadeiro, é mais indicado, diz que é indicado usar esse daqui, ó. Essa marca aqui, dizendo que é desidratado, porque o adoçado vai deixar mais doce. Pra fazer o brigadeiro, pra fazer o brigadeiro é esse daqui, desidratado. E pra você enrolar, eu indico, mas não tá aqui, né? Tudo que for desidratado, você diz que é bom pra fazer, ó. Esse daqui já é úmido e adoçado. Ó. O desidratado, ele é ótimo pra fazer o brigadeiro. Pra você enrolar ele, eu acredito que seja bom, porque ele é mais macio, né? Porque se você fizer o brigadeiro com esse daqui, vai ficar mais doce. Não é indicado, né? Agora os granuladinhos aqui, gente. Eu vou indicar pra você, que não é assim, que não vem de tantos horrores. Mas, igual eu comprei, assim, pra mim, desse tamanho aqui, é mais indicado, gente. Porque se não desperdiça, você usa tudo direitinho. Apesar que essas marcas aqui, eu não acho muito bom, não, né? O do crocante, que foi dessa marca aqui, ó. Só que é crocante. Fermento tá 3,19. Então, dizem que é mais indicado usar esse daqui, porque ele não fermenta. Você pode deixar ele fora, enquanto você assa outro bolo. Tá 6,19, ó. Da Dr. Act. Isso aqui é quantos gramas? 200 gramas. Então tá esse valor aqui. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui os chocolates, pra vocês em barra, né? O valor que tá aqui no atacadão. Então, deixa eu gravar, vou brilhar a cama pra vocês. Tá muito barulho. Deixa eu gravar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Olha. Tá 21 aqui, ó. Da Mavalério. Que é esse daqui, da Confeiteiro. Tá 21,90. Da Mel, que tá R$19,90, ó. Olha esses valores aí, gente. Olha só. Eu tô gravando, porque às vezes eu esqueço. Aí quando eu vim comprar, aí não... Quando eu venho... Quando eu venho aqui comprar, né? Aí não lembro mais. Ah, eu vi o principal. Não lembro mais. Tô filmando pra isso, né? Pra isso que serve quando a gente filma. Tá R$42,90. Isso daqui, ó. De 1,10 quilos. Chocolate meio amargo. Agora o Blend, ele tá custando R$38,90, gente. Olha só. De 1 quilo, gente. Eu tinha comprado, não tô vendo o que foi. Eu comprei. Acho que foi... Cadê ele? Foi da Cical, gente. Eu comprei da Cical por R$19,90. E agora não tem mais. Não tem, gente. Tá tudo assim, ó. Esses valores aqui, ó. Esses valores aí, ó. Nesse Blend aqui, ó. Tá? Não sei o valor. Acho que é R$32,90. Entendeu? Esses aqui. Pronto, gente. Chocolate em pó. Chocolate em pó. Acho que é aqui, né? E é isso, ó. Chocolate em pó. Tem da Mavalério, né? É esse daqui, ó. Chocolate em pó solúvel. 32%. Não, não gosto de usar 32%. Eu gosto de usar essa. Essa aqui é boa, hein? 100%. É melhor ainda, gente. Indica, hein? 100% pra você fazer seus doces. É melhor ainda. 50% já é bom? Imagina 100%. Dá esse valor aqui, ó. R$27,99, tá? É isso. A gente vai pro caixa, né? Pra poder pagar as coisas. E é isso. Só peguei o Nesquik mesmo, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou pra casa. Tá aguardando, tá? Porque eu creio que, né? Tomara que dê certo. Dá fila andar. E é isso, ó. Tá ali, ó. Aproveitando o idoso ali, ó. E eu tô aqui na fila, ó. Na fila. Acabei de chegar em casa aqui. Cadê a boca? Aí teve que passar na escola pra buscar as crianças, porque chegamos... Aham. Aí eu vou fazer isso. Aí aqui... E eu vou livrar de... Vou testar esse Nesquik. Nunca usei, gente. Ó. Nunca provei esse Nesquik aqui. Aí eu vou provar fazendo brigadeiro de moranguinho. Que as meninas falam assim que é maravilhoso, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo que eu usava aquele Italac, ó. É Italac sabor moranguinho. A validade... Vamos ver a validade desse produto aqui. Que na hora eu não lembrei. De tal. Pra 2025. De janeiro de... De janeiro, que é 1 do 1 de 2025, tá? Pra janeiro. É 25. Foi nesse mercado aqui, ó. Tacadão. Que vocês viram aí. Então o valor desse produto aqui, ele custou... Vamos ver aqui. Deixa eu ver... 12,98. Aí eu dei 20 reais. E sobrou 2... 7 reais. 7 reais e 2 centavos. Não dá 2 centavos. Não existe mais. Então sobrou aqui. 7 reais, tá certo? Então é isso. Essa foi apenas minhas comprinhas aqui. Foi somente o Nesquik mesmo. E na hora lá eu esqueci, né? De gravar pra vocês outras coisas. Que foi o leite condensado, o ninho e a Nutella. São as três coisinhas principais aí também que eu esqueci de gravar. Os preços das coisas realmente subiu. Então, graças a Deus. Eu já fiz a precificação do geladinho, né? Vou ter que fazer umas precificações de outras coisas também. Então, o chocolate, pra vocês verem, né? Subiu de preço. Inadmissível, porém, faz parte do negócio. Isso aqui, gente, deve ser uma delícia, né? Com leite. Que é o Nesquik. Ele tem 380 gramas, tá? E é bem gostoso mesmo. Porque uma criança que eu cuidei, que eu fui babada, essa criança, além de babar, eu também cuidava da casa, tá? Limpava, lavava louça. Então, a criança, ela vivia tomando isso aqui. Sempre tomava isso aqui no café da manhã. Todo dia. Chegava que até eu enjoava do cheiro. Então, aí comprava de chocolate, comprava de morango. Sempre amava tomar mamadeira. Não, mamadeira, né? O leite com Nesquik. Tá bom? Se vocês gostaram de ver alguma coisa aí dos valores que eu te mostrei pra vocês, mostrei café e tudo mais, deixa aí nos comentários aí pra falar quanto que tá o café aí na região de vocês, o valor que está o café, né? Porque tá caro aqui, viu? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Porque eu não fui vender. Não tô legal. Não sabia que ia ficar assim. Mas é isso. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. E na próxima vez, o seu vídeo de vendas. Mas só quando eu me recuperar. Quando eu me recuperar, aí eu vou fazer o vídeo de vendas pra vocês, tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. E se você não me segue nas redes sociais, que é no Instagram, lá eu estou em tempo real, tá? Esse vídeo foi pro ar, mas tudo que aconteceu, aonde eu estava no supermercado, que eu falei com vocês, já rolou faz tempo lá. Então, quem me segue lá, já sabe o que eu falei, deixei de falar e tudo mais. Certo? Então você me segue. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês clicar em cima e já direto pro Instagram. Se você não tem, já faz um Instagram aí, que é bem rapidinho, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí